O mundo busquei, mas não preencheu-me Cançóis na vizinha, os tesouros que um dia se consumaram Então você veio e me trouxe pra perto E todo o desejo é satisfeito em seu amor Pegue as suas mãos a ele e diga Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Não tem medo, que nem Deus Não tem medo Disturbe as suas mãos, não, não, não Defeitos e falhas Não tem medo, que nem Deus O Deus das montanhas É o Deus das montanhas E não há lugar que a sua graça não possa deixar Não há nada, nada melhor Não há lugar que a sua graça não possa deixar Não há lugar que a sua graça não possa deixar Não há lugar que a sua graça não possa ser Amém, eu que não quero Encorda o mundo em festa A vergonha em glória Tras presas, as cinzas O Senhor pode fazer Traz a vida a ser povo Faz de ossos sonar Faz de uma vida O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Nada, nada melhor Nada, nada melhor Em suas mãos, com toda a sua gratidão Abra um sorriso pro seu amor essa noite Pro nosso grande amor, agradecer e diga Não há nada Nada melhor Não há nada Não há nada Não há nada É a maneira que eu vi Traz a vida a ser povo Traz a vida a ser povo Faz de ossos sonar Faz de uma vida a ser povo O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Aplausos 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 Aplausos